A liderança do governo vai promover uma reunião amanhã às 15 horas para discutir todos os temas que compõem a sessão do Congresso. Os vetos, os PLNs e vetos muito discutidos, como o da desoneração e do saneamento. A nossa intenção é chegar a um amplo acordo. A gente tem confiança de que essa reunião será positiva sob o ponto de vista do calendário legislativo.